Fala, meus queridos! Olha quem está aqui mais uma vez, é o Titio, você sabe que sou eu? Pois é, vamos estudar! Se eu estou aqui, tem aula boa, meus queridos! Levanta a bunda desse sofá, espreguiça, pega seu café e bora estudar, vamos pra cima! O senhor que quer ser policial militar do DF, ô coisa maravilhosa! Eu costumo dizer que é a Polícia Federal de um Estado, né? É a Polícia Militar do Distrito Federal, é a Polícia Militar quase que Federal, coisa maravilhosa, eu estive aí no DF fazendo concurso inclusive, voltei seco que só desgrama, ô lugar seco, só que lugar bom, maravilhoso, foi assim surreal conhecer tudo aí, o pessoal daí, foi incrível! Vamos estudar hoje pessoal, o Titio aqui está com a matéria de Código de Processo Penal, Noções Processuais Penais maravilhosas pra vocês! Hoje vocês vão sair daqui entendendo essa maravilha, o que são medidas cautelares, Meu Deus, o que é isso de prisão provisória, temporária, prisão preventiva, prisão cautelar? Que desgrama é essa? Pois é, é hoje que nós vamos aprender, tá? Eu sou o Lucas Montarroios, se você não me conhece, você deveria me conhecer, dá licença, tá? Tô brincando, fica aí e me conhece, olha só! Lucas Montarroios, tá? Meu Instagram, deixa eu pôr o arroba aqui pra você saber que se trata do meu Instagram, Lucas ou Montarroios, me segue lá no Instagram com dicas, aulas, mentorias, tem tudo que você precisar lá, Segue o Titio porque você vai ficar por dentro de todos os assuntos de concurso público, tá? Além de, siga também o Monster, porque uma dica dessa que você pega aí no Instagram, uma dica dessa que você pega no YouTube, te salva uma questão na prova, e uma questão te faz entrar dentro das vagas, tá? Uma questão te faz ser aprovado, então assim, se você puder viver o concurso público de todos os lados, já que você tem que mexer nessa porcaria do Instagram, mexe seguindo alguém, seguindo arroba monster.concursos aí, pra ficar sabendo de alguma coisa que acontece no concurso público, né? Ficar sabendo ver uma questão uma vez ou outra aí no seu dia a dia, beleza? Vamos então para a PMDF, medidas cautelares. Nós estamos falando, meus queridos? Então ó, vou te dar o tempo, vai lá, vou te dar o tempo, sei lá, seguir, já seguiu? Olha aí embaixo, monster.monster.concursos, tá? Você tá vendo esse vídeo no YouTube, curte aqui, ativa o sininho pra você ficar por dentro, às vezes você tá na sua casa fazendo nada, recebe uma notificação do YouTube, ó, o monster tá com live, ou vídeo novo no monster, pô, um videozão desse aqui, velho? Pelo amor de Deus, como é que perde um vídeo desse aqui? Meu amigo, olha só uma aula que você vai ter hoje com o Titio, isso aqui você deveria pagar milhões. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Pessoal, nós estamos estudando onde? Isso aqui está no artigo 282 e seguintes do Código de Processo Penal, beleza? Então nós estamos lá no 282, Código de Processo Penal, como todos os livros, né, os códigos aí da nossa legislação brasileira, ele é dividido por livros, por títulos, capítulos. Nós estamos agora no título nono das prisões, medidas cautelares e liberdade provisória. Ou seja, o que nós vamos estudar aqui, meus amigos, é basicamente aquilo que é feito antecipadamente. Antes que o processo finalize, eu preciso fazer algumas coisas para garantir a finalidade do processo. Uma das características das medidas cautelares é essa, é ser instrumental. Ela é, uma das características é a instrumentalidade, ou seja, a medida cautelar, ela é o instrumento do instrumento. Por quê? Pensa comigo, aconteceu um BO, deu algum problema. Qual instrumento você vai usar para resolver o seu problema? É o processo penal, né? Mas para garantir que o processo penal vai ser bem feito, eu preciso de medidas cautelares. Então a medida cautelar, ela é um instrumento que vai ajudar o processo, que também é um instrumento. O que é que é a medida cautelar? Como fala, como escreveu Calamandreia, que nome feio da desgrama, o cara escreveu o seguinte, o processo penal, sem as medidas cautelares, ele seria um remédio longamente produzido para um doente morto. Olha só que loucura, que ideia. E é verdade, o processo não é demorado? Vamos pensar o seguinte, imagina que eu estou prendendo, eu estou processando um cara para o tráfico de drogas. O cara traficou drogas e ele ficou milionário com o tráfico até dois anos, um ano, dois, três anos de processo, porque processo demora muito, ele já vendeu todo o dinheiro, ele já vendeu todos os bens dele que ele conseguiu na droga. Ele já escondeu dinheiro, colocou na conta de laranja, ele já desfez da casa dele, ele já está de boa, ele conseguiu locupletar, ou seja, ele conseguiu enriquecer ilicitamente. O processo foi atingido a finalidade nesse caso? Óbvio que não. Por quê? Porque quando o processo foi pronto, quando o remédio estava pronto, o doente já estava morto, ou seja, não tinha mais necessidade. O processo não é para punir o indivíduo, o indivíduo vai pegar uma pena privativa de liberdade, dez anos, mas quando ele vai pagar os melhores advogados, a família dele, os amigos, e quando ele voltar, ele ainda vai ser milionário. Então a finalidade do processo não vai ser garantida. Para que eu garanta a finalidade do processo, que eu garanta que ele não se enriqueça ilicitamente, eu vou aplicar uma medida cautelar, nesse caso, não pessoal, medida cautelar patrimonial, real. Ou seja, eu vou sequestrar os bens dele. Aquilo que ele comprou com proveito do crime, com produto do dinheiro do tráfico, aquele carrão, aquela mansão, opa, a justiça segurou, não pode vender. Até que o processo acabe. Eu sei, presume-se a inocência, não é? Claro, só que essa medida é cautelar, eu não estou falando que você cometeu crime. Mas, como eu tenho indícios fortes que foi você, eu tenho uma chance grande de ter sido você, para garantir a finalidade do processo, eu vou segurar os seus bens aqui agora. Se você for condenado, já era, seus bens é meu. Se não, eu te devolvo. Mas eu preciso fazer essa medida cautelar, para quê? Para que você não venda seus bens e o processo não atinhe a sua finalidade. Outra medida cautelar, eu vou te prender aqui agora, aí, enquanto o processo é julgado, você vai ficar preso, por quê? Porque eu estou suspeitando que se você ficar solto, você vai fugir. Eu tenho quase certeza que você vai fugir. Então, deixa eu te prender aqui. Quando o processo acabar, se você for inocente, me desculpe, eu te solto. Se você for mesmo culpado, eu já te prendi preventivamente mesmo, ou seja, cautelarmente. Então, eu continuo te prendendo e aí você só vai para a cadeia definitiva, tá? Então, medidas cautelares, no geral, elas são medidas feitas antecipadas, antes da sentença, mas feitas com a finalidade de garantir a finalidade do processo, para garantir a boa execução do processo, beleza? Olha, bebe sua água aqui, tá calor com força, bebe água, tá? Cuidado com a desidratação, viu? O titio preocupa muito com vocês. Então, no artigo 282, em diante, você vai ver essas medidas cautelares. Deixa o titio facilitar a sua vida. Pensa comigo. Medidas cautelares pessoais. Mas, como assim? Nós só temos as pessoais? Não. Deixa eu falar com você o seguinte. Nós temos três medidas cautelares. Três tipos de medidas cautelares, beleza? Nós temos, como nós já vimos, as cautelares pessoais. Vou deixá-la por último aqui. Mas, nós temos também medidas cautelares de natureza patrimonial. Cautelares patrimoniais. Então, olha, eu tenho medidas cautelares de natureza patrimonial. Onde está? Artigo 121, 125, desculpa. Em diante, são chamadas as medidas assecutórias, tá? Ou assecuratórias, beleza? Do artigo 125 do Código de Processo Penal, em diante, nós temos as medidas assecuratórias, que são as cautelares de natureza patrimonial. Também chamada de cautelares de natureza real. Por quê? Porque elas são medidas cautelares, igual a qualquer outra. Ou seja, eu vou fazer uma medida antecipadamente, antes que o juiz defina. O juiz ainda não decidiu, não deu a sentença. Essa medida que eu estou fazendo aqui, é uma medida cautelária. Eu estou fazendo antecipada, por cautela. Porque eu tenho medo que esse cara faça alguma coisa de errada. Só que essa cautela que eu estou tendo aqui, essa medida que eu estou tomando antecipadamente aqui, ela não é em relação à pessoa. Ela não prende o indivíduo, não restringe a liberdade do indivíduo. Ela é em relação ao patrimônio. Ela é real, tá? Por quê? Porque, lembra que eu acabei de falar, que o cara vendeu droga pra caramba, o cara ganhou milhões, ganhou casa, carro, tem tudo do bom e do melhor, milionário, e aí ele vai preso. Se eu não tiver uma medida antecipada de prender os bens que ele conseguiu enriquecer, ou seja, fazer o sequestro, que é o que está lá no 125, se eu não fizer o sequestro, que é prender os bens dele, prender a casa dele, não deixar ele vender, ele vai se desfazer de tudo. Aí ele vai lá pra cadeia, cumpre um pouquinho, ganha progressão, tem a progressão e vai pra rua, usar todos os seus milhões, as suas mansões. Então, pra que isso não aconteça, eu vou fazer uma medida cautelar patrimonial, vou prender o patrimônio dele. Quando o processo finalizar, se ele for inocentado, beleza, eu desprendo, eu devolvo tudo, tá? Cautelar patrimonial é isso. Ela vai incidir, é uma medida que eu faço antecipadamente, ou seja, o processo ainda não acabou, mas ela é sobre o patrimônio. Eu tenho as medidas cautelares probatórias. Essas aqui, meus amigos, estão no 155 em diante. Medidas cautelares probatórias, elas são em relação à prova mesmo. A prova, você lembra disso aqui, que o Titi já falou? Eu tenho investigação, eu tenho processo e eu tenho execução. Lembra do IPE? Eu tenho essas três fases da persecute o crime, eu quero punir alguém, tá? O Dominus Lits, ou seja, o dono do litígio, que é o Ministério Público, ele pra punir alguém, pro Estado no geral punir alguém, nós passamos por três fases. Nós passamos pela fase do inquérito, que é a investigação. O Dominus Lits, que aqui, ó, quando o Ministério Público denuncia alguém, entra a fase processual. E depois que o cara é condenado, entra a fase de execução. O indivíduo vai lá pro presídio com o Titi, o Titi vai cuidar dele lá, se é o policial penal. Pois é, essa fase processual, aqui na audiência de instrução e julgamento, que é a fase de produzir provas. Aí sim, nós vamos sentar Ministério Público, Defesa, Juiz, todo mundo sentadinho, a vítima, todo mundo, e vamos falar. Ouve a testemunha, faz isso, a prova vai ser produzida ali, naquela audiência. Se eu quiser produzir prova antes disso, na fase do inquérito, que não é processo ainda, essa prova será uma prova cautelar. Uma prova que eu estou fazendo, eu estou produzindo essa prova, ouvindo essa testemunha agora, porque não era pra ouvir agora, não. É pra ouvir aqui, no processo. Mas eu estou ouvindo ela agora, por quê? Porque isso é uma medida cautelar. Isso é uma medida cautelar probatória, ou seja, em relação às provas. Por quê? Se eu não ouvir essa testemunha agora, ela vai morrer. Ela está velha, tá? Ad perpétuo am rei memória. É o nome disso. É latim, mas é basicamente o quê? Aquela testemunha que está velha demais. Se eu não ouvir ela agora, na fase do inquérito, quando chegar na hora certa de ouvir que é o processo, ela vai morrer. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela morrer? Não. Vamos agir com cautela? Vamos pedir ao juiz uma medida cautelar em relação à prova probatória. Ou seja, vamos produzir uma prova antecipada, antes que o processo chegue. Vamos ouvir ela agora mesmo. Já que ela corre o risco de morrer amanhã, vamos ouvir essa mulher agora mesmo, tá? Isso, então, que é uma medida cautelar probatória. É do artigo, parece ISS aqui, né? Mas o artigo 155 em diante fala das provas e diversas provas dessas podem ser feitas antes do processo, sendo chamada de medida cautelar probatória ou prova antecipada. E agora, né, meu querido? Por último, nós temos a medida, ou as medidas cautelares pessoais, que é o que nos interessa. Pessoais. Do artigo 282 em diante, tá? Então, parou pra pensar aqui de medidas cautelares, nós temos três tipos de medidas cautelares. Nós temos aquelas cautelares que incidem, e olha só, meu amigo, vem comigo. Isso aqui, meu amigo, é aula paga, tá? Isso aqui é curso mesmo de direito que você tá fazendo. Isso aqui passa de simplesmente dicas, tá? Se você quiser esse material mais completo ainda, o Monster tem aqui na plataforma, tá? Acessa o site do Monster aqui na internet, ou chama até no Instagram, que nós temos um curso completo disso. E aí sim, você vai ter o tempo que você quiser e o material completo pra aprender tudo. Porque isso aqui, meu amigo, você não vai ver em lugar nenhum, tá? Lugar nenhum no YouTube você vai encontrar uma aula completa, assim, com esse tanto de dicas e coisas tão importantes pra sua prova, igual nós estamos fazendo aqui, tá? Olha só, medidas cautelares, então, eu tenho três. Eu tenho três coisas que eu posso fazer, não deu pra ver direito, mas eu coloquei um três ali, tá? Eu tenho três coisas que eu posso fazer antes do processo. Por quê? Que eu vou fazer por cautela. Eu vou fazer porque eu sou um cara precavido. Porque senão vai acabar que o processo vai finalizar e eu não vou conseguir chegar lá. Essa minha cautela, ela vai incidir sobre o quê? Ela pode incidir sobre coisas patrimoniais, ou seja, à medida cautelar patrimonial, eu vou fazer, no artigo 125 você vai ver elas lá. Eu vou sequestrar, é o nome disso, ou seja, eu vou apreender os bens lícitos ou ilícitos do indivíduo, aquele carro que ele comprou com o proveito do crime, aquela casa eu vou prender, ou eu posso fazer a hipoteca. O que é a hipoteca? É realmente colocar a casa do indivíduo, o imóvel, imóvel lícito, é a casa dele mesmo. Ele comprou com o dinheiro do crime, não. Mas eu vou pegar aquela casa como garantia do pagamento. Essas são as medidas cautelares patrimoniais. As probatórias, como eu disse, tá? Tá lá no 155. As provas que são produzidas, elas são produzidas antes do processo, aqui atrás. E as medidas cautelares pessoais que nós temos aqui do 282, tá? Medidas cautelares pessoais é o nosso foco de hoje. Vamos ver quais são os tipos de medidas cautelares pessoais que nós temos. Elas se dividem em quê? As medidas cautelares pessoais, ou seja, elas vão incidir sobre a pessoa. Elas estão ligadas à restrição da liberdade da pessoa, do indivíduo, de forma cautelar, de forma antecipada. Em regra, o princípio da inocência, ou não culpabilidade, né? Porque essa é a diferença de nome. Não culpabilidade é o jeito que a nossa Constituição trata. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela fala exatamente não inocente. Será considerado inocente. Então, inocente é mais para a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Constituição fala de não culpado, tá? Não será considerado culpado até o trânsito em julgado sentença penal condenatória. Olha só. Deixa eu arrumar. As cautelares pessoais, ou seja, elas estão em relação a um ser humano, a um indivíduo, a liberdade de indivíduo, elas se dividem em duas. As cautelares pessoais, e vai anotando isso aí. Elas se dividem em prisão e cautelares, medidas cautelares, diversas da prisão. Então, é prisão e diversa da prisão. O cara esperto é o cara que está vendo isso aqui e sabe que essa aula serve para qualquer concurso que você fizer. Essas diversas da prisão, meu friend, isso aqui está lá no artigo 319 do Código de Tudo. Código de Processo Penal. Quais são as medidas cautelares pessoais diversas da prisão? É tudo que está lá no artigo 319. A tornozeleira eletrônica, fiança. Tem um rol extenso lá, que foi inclusive ampliado há uns anos atrás. Quais são as cautelares diversas da prisão? Já se hidratou hoje? Toma água, tá? Tá muito calor, cuidado. Quais são as cautelares diversas da prisão? Tornozeleira eletrônica, que é aquela monitoração eletrônica que o vagabundo ama usar. A fiança, não frequentar determinados locais, se recolher em domicílio durante a noite, não conversar com determinadas pessoas. Você sabe, você está vendo que, em alguma medida, isso mexe com a pessoa, mexe com a liberdade da pessoa? Poxa, se você está preso na sua casa, se você tem uma tornozeleira eletrônica para te monitorar, você não está com a liberdade de locomoção inteira. Por mais que você não esteja preso, literalmente, mas você, em alguma parte, você está preso. Mesmo que ela é diversa da prisão, ela mexe com a liberdade do indivíduo. Você não pode ir naquele lugar, você não pode ficar na rua depois de tal horário, você não pode chegar perto de alguma pessoa, você tem que usar tornozeleira eletrônica. Olha como você está, sua liberdade, mesmo que seja parcialmente, ela está restringida. Beleza? Você não pode fazer muita coisa. Então, lembrem-se disso. As pessoais diversas da prisão, lá do artigo 319. E as medidas cautelares pessoais, que mexem com a liberdade do indivíduo, em relação à prisão, elas são... Aham, aqui tem outra subdivisão. Deixa eu te marcar aqui. Prisão, você já ouviu falar, preventiva e a prisão temporária. Prisão preventiva e prisão temporária. Prisão temporária, meus amigos, peraí, peraí que eu devo ter algumas lexinhas que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, porque senão eu vou escrever tudo errado. Minha letra já é feia. A prisão temporária, ela está prevista lá na Lei 7.960. Ela não está prevista aqui no Código de Processo Penal. A preventiva está, beleza? Então, a prisão preventiva está no Código de Processo Penal e a temporária não. Olha pra você ver. Dois tipos de prisão. Eu tenho, então, das medidas cautelares pessoais, eu tenho aquelas prisões e as diversas da prisão. Em prisão, eu tenho a preventiva e a temporária. O nome dessa prisão é prisão cautelar. Prisão cautelar ou prisão provisória. Provisória. Ou seja, o que é uma prisão provisória? Prisão provisória é uma medida cautelar de natureza pessoal. Ela é uma medida cautelar de natureza pessoal relativa à prisão. É chamada de prisão cautelar ou prisão provisória. Quais são os tipos de prisões provisórias que nós temos? A preventiva e a temporária. A preventiva está prevista no Código de Processo Penal. Ela está prevista no Código de Processo Penal. A temporária está prevista em uma lei extravagante, uma lei específica, tá? Elas têm pouca diferença entre elas. A prisão preventiva, ela tem pouca diferença da prisão temporária. São questões de quais os dias, quais as hipóteses de cabimento, né? Quando ela é cabível. Posso pedir ela no inquérito ou só no processo? São regras diferentes, mas são poucas regras, beleza? Então é isso. Isso que você já entendeu quais são os tipos. Quais são os tipos de medidas cautelares? O que são as cautelares? Nós estamos falando de cautelares pessoais hoje. Nós temos as cautelares pessoais relativas à prisão, ou seja, as prisões cautelares, as prisões provisórias. Esses dois nomes são títulos que englobam, ou seja, as prisões cautelares ou prisões provisórias, elas englobam a preventiva e a temporária, beleza? Preventiva está no Código de Processo Penal. Temporária está na lei extravagante. Deu para entender até aqui? Anota isso aqui, tá? Faz esse esqueminha um pouco mais bonito aí no seu caderno, claro. Mas faz isso aqui porque é interessante. A gente confunde, né? Nós confundimos muito o conceito de prisão preventiva, prisão temporária. A gente chama só de provisória. A gente não sabe diferenciar, né? Ou diferenciar. Agora você já sabe, tá? Se eu te perguntar, então, o que é uma prisão preventiva? Você vai falar, opa, prisão preventiva é uma das duas espécies de prisão provisória. A prisão provisória, ou cautelar, ela é uma medida cautelar em natureza pessoal. Então, isso facilita muito o nosso entendimento, tá? Grava esse esqueminha. Prisão cautelar, ou seja, prisão provisória, tanto faz. Eu tenho a preventiva e a temporária, tá? Tem o flagrante. O flagrante seria um desses tipos aqui. Seria outro tipo aqui. Mas eu não vou pôr porque é bem controvérsia pela doutrina, né? Alguns falam que sim, prisão e flagrante é um tipo de medida cautelar pessoal relativa à prisão. Ou seja, é um tipo de prisão cautelar a flagrante, tá? Mas é bem controvertido. Então, não precisa de você saber disso, não. Você já tá sabendo aqui por mim. O que é que nós precisamos de saber agora, meus queridos? Que o nosso tempo tá curto. Vamos ver hoje alguns requisitos das cautelares, tá? Vamos ver hoje, assim, alguns princípios basilares que se aplicam às cautelares pessoais, tá? Cautelares pessoais, o que nós vamos escrever aqui hoje, não é relação a cautelar patrimonial ou improbatória, é pessoal, beleza? Aquela que restringe a liberdade de indivíduo. Tanto ela pode ser, tudo que vai estar escrito aqui vai valer tanto para prisões cautelares, prisões provisórias, ou seja, a preventiva e temporária, vai valer quanto para diversas da prisão. Ou seja, medidas cautelares diversas da prisão. Que é a tonalidade eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, tá? Primeira coisa, o artigo 282, inciso 1 e 2, ele fala o seguinte, ambas, ou seja, ambas medidas cautelares relativas à pessoa, tanto as prisões cautelares quanto as diversas da prisão, elas precisam de observar a necessidade e adequação. Então, necessidade e adequação. Não vou escrever muito devagar não, porque necessidade e adequação todas devem observar. Ou seja, é realmente, é o que está escrito no artigo 282, é realmente necessário, pra quê? Pra o andamento da investigação criminal é adequado naquele caso concreto eu aplicar essa cautelar, porque nós vamos ver que uma das características, já adiantando aqui, é a fungibilidade. As cautelares de natureza pessoal, elas são fungíveis, ou seja, substituíveis. Eu vou pedir ao juiz, e outra coisa que você vai entender que o juiz não pode fazer de ofício, quando alguém pedir ao juiz, ó, eu quero que aplique a esse indivíduo aqui, juiz, uma medida cautelar pessoal. O juiz pode tanto aplicar na que ele quiser, ele pode prender o cara provisoriamente, ou seja, preventivo ou temporário, ou ele pode só dar uma tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque elas são substituíveis. O juiz não pode fazer de ofício. Ou seja, não, isso aqui é o não da ciência lógica matemática, não de ofício pelo juiz, tá? Então o juiz não pode fazer de ofício, ele só faz a pedido. Mas a pedido de qualquer um. Alguém pediu uma cautelar? Beleza, o juiz vai entender, baseado na necessidade e na adequação lá do artigo 182, qual ele vai aplicar. Ele vai fazer esse filtro. Olha, de acordo com esse caso concreto aqui, o Ministério Público me pediu que aplicasse uma cautelar pessoal do João. Beleza. Eu acho necessário e adequado aplicar, nesse caso aqui, uma prisão preventiva. Ou eu acho necessário aplicar uma tornozeleira eletrônica, tá? Por causa de quê? Fungibilidade. Então ele precisa fazer a pedido, ou seja, o Ministério Público, as partes, ou até mesmo o delegado na investigação, pode pedir a ele. Ele nunca pode fazer automaticamente, só de ofício. E se pedir uma, o delegado pode pedir, olha, eu quero uma prisão preventiva. Ele fala, não, não é necessário a adequada preventiva. Nesse caso aqui, eu vou te dar só uma tornozeleira eletrônica para aplicar no vagabundo, beleza? Tranquilo, porque elas são fungíveis. Não podem ser feitas de ofício. De ofício, o juiz poderá fazer o quê? O juiz poderá atuar de ofício, mas ele só poderá revogar, substituir ou redecretar. De ofício, o juiz pode fazer uma dessas três coisas. Ele nunca pode, de ofício pelo juiz, ele nunca pode decretar, beleza? Decretar, ou seja, dar inicialmente de ofício. Nunca. Mas, se ele entender, já que a única valia a necessidade de adequação, ele que faz o controle ali da legalidade, dos direitos constitucionais do indivíduo, das garantias individuais, se ele entender que não persistem os motivos que autorizaram as cautelares, ele pode revogar. Por quê? Porque as cautelares são atuais, beleza? Elas são situacionais. Princípio da atualidade. As medidas cautelares, meus amigos, desculpem a letra feia, mas se eu for demorar aqui, nós vamos ficar tempo demais enquanto eu estou só desenhando, só escrevendo para vocês. Anotem isso aí no seu caderno, tá? As cautelares, elas respeitam o princípio da atualidade, ou seja, eu só posso, como juiz, autorizar alguém ser preso provisoramente ou cautelarmente, né? Ou alguém sofrer uma medida diversa da prisão, que é aquelas lá que eu falei, só se aquele fato for novo. E o STF entendeu que isso é verdade. Isso está previsto no Código de Processo Penal. Mas o STF entendeu recentemente que se aplica também, a lei tem a prisão temporária, já que ela é um tipo de prisão provisória. Ou seja, eu só posso fazer por fatos novos. Se hoje o indivíduo está oferecendo risco de fugir, eu vou prender ele. Mas o indivíduo oferecia risco, por exemplo, ele pode ser preso para o bom andamento da investigação, se ele estiver oferecendo risco para as testemunhas. Então, o cara, eu estou investigando esse cara, e ele está lá ameaçando as testemunhas. Ah, se você falar de mim, eu vou te matar. Opa, ele está atrapalhando a investigação. Então, eu vou cautelarmente pedir ao juiz, porque não pode ir de ofício, que aplica uma prisão provisória. Ou seja, que aplica uma prisão preventiva naquele indivíduo, já que ele está oferecendo risco às testemunhas. O juiz pode autorizar. Só que aquele risco, aquela ameaça à testemunha que ele fez, foi há dois anos atrás. O processo está demorando demais. Depois disso, nunca mais ouviu-se falar que ele ameaçou alguém. Inclusive, as testemunhas chamaram ela para conversar. Ela falou assim, não, não, ele me ameaçou mesmo. Mas foi há dois anos atrás. Agora a gente ainda está no processo, mas ele nunca mais falou nada comigo mais. Ou seja, o risco às testemunhas que autorizou a prisão cautelar dele, esse risco aconteceu há dois anos atrás. Não agora. Por que ele tem que ser preso cautelarmente agora? Eu não preciso de cautela nenhuma. Ele não oferece risco. Então, princípio da atualidade. Só vão autorizar as cautelares se os problemas forem atuais. Beleza? Quais são esses problemas? Isso é o ponto que nós vamos estudar agora. Fumus, anotem aí. Isso aqui não tem como correr do latim. Fumus comice delict. Fumus comice delict mais periculum libertades. Parece que a gente é inteligente para caramba falando latim, né? Credo. Anotem isso aqui, meu filho, para você falar com a sua mãe. Ah, não, mãe, não. Esse indivíduo não vai ser preso, não. Por quê? Porque nesse caso em questão, não há periculum libertades. Não há fumus comice delict desse indivíduo. Aí você não precisa nem te falar mais nada. Ninguém vai te questionar porque você fala latim. Todo mundo vai falar assim, nossa, que menina foda. Olha só. Para acontecer uma prisão cautelar, né? Para eu poder pedir uma prisão cautelar a alguém, é necessário que haja fumus comice delict e periculum libertades. Isso está no próprio artigo. A doutrina que dá esses dois nomes. Fumus comice delict. Você já ouviu falar naquele fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito? Ou seja, aquela ideia de que ali há direito a se exigir. Ali tem direito. Por exemplo, eu fui lesado, comprei um negócio no Mercado Livre e acabou que eu tive prejuízo. Opa, aí surge um fumus boniuris. Olha, tem um direito rolando aí. Eu posso exercitar um direito, uma ação judicial, alguma coisa assim. Esse fumus, essa fumaça mesmo, é a fumaça do cometimento do delito. Para eu pedir ao juiz uma cautelar, tem de haver, é obrigatório haver o fumus comice delict. Ou seja, anote aí porque eu não quero anotar, está lá no quadro de processo penal. Fumus comice delict são indícios razoáveis que o indivíduo cometeu o crime. Além disso, indícios de que ele cometeu e certeza que o crime aconteceu. Então, o que é fumus comice delict, fumaça do cometimento do delito? É o que? É ter uma ideia de que foi ele sim que cometeu o delito. Pensa comigo, vamos facilitar. Nós vamos prender alguém, nós vamos processar alguém, não é verdade? O cara está sendo processado. Ele vai ser preso ao final do processo. Só que nós estamos querendo prender ele agora, para ele não atrapalhar o processo. Porque quando chegar daqui dois anos, quando o processo acabar, ele já vai ter desfeito de tudo, ele já vai ter fugido. Então, vamos prender ele agora. Mas para eu prender esse cara agora, não é simplesmente um achismo, né? Tipo assim, ah, eu acho que foi você, vem cá, eu vou te prender. Não, eu tenho que ter um fumus comice delict. Eu tenho que ter uma ideia razoável, boa, de que foi ele que fez. Porque senão fica injusto prender alguém, sem nem fazer ideia se foi ele ou não que cometeu o delito. Então, para eu pedir uma cautelar a alguém, uma medida cautelar e qualquer das duas, até as tornozeleiras e tudo mais, eu preciso ter o fumus comice delict. Ou seja, a certeza, fumus comice delict são duas coisas. Certeza que o crime aconteceu. Eu tenho certeza que o João, não, o João não, desculpa. Eu tenho certeza que a Maria morreu. Certeza que o crime aconteceu. Não há dúvidas que o crime aconteceu. E eu tenho indícios razoáveis, suficientes, que indicam, que mostram que foi o João que matou. Então, fumus comice delict. É o quê? Certeza do fato e indícios bons da autoria do fato, de que foi o João. Eu tenho certeza que a Maria morreu. Certeza. E eu tenho um indício bom, ou seja, uma prova boa, não certeza, mas uma prova bacana de que foi o João que matou. Isso, então, autoriza, isso mais outras hipóteses autorizam a medida cautelar, a prisão provisória ou cautelar, beleza? Até mesmo as diversas da prisão. Então, junto com fumus comice delict, ou seja, certeza do fato e indício de autoria, eu preciso ter periculum libertatis. Por quê? Periculum libertatis é o perigo do estado de liberdade do indivíduo. É o perigo da liberdade do indivíduo. Eu preciso que esse indivíduo, estando na sociedade, livre ali, enquanto eu julgo o processo aqui, ele corre risco. Gera um perigo essa liberdade dele. Por quê? Porque eu estou achando que ele vai fugir. Eu estou achando que ele vai ameaçar as TCMUZ ou ele já está tentando fugir. Ele já está desfazendo das coisas, mudando o cenário do crime, ocultando as provas, para eu não conseguir descobrir que foi ele que cometeu o crime. Então, eu tenho fumus comice delict? Claro. Eu tenho certeza que a Maria morreu e eu tenho indícios bons que foi o João que matou. Beleza. Esse cara, se ele ficar solto, ele oferece algum risco para mim? Não, o João é tranquilo. O João não ameaçou ninguém, ele já falou que não vai fugir. Ele não fez nada, nenhuma conduta que mostra que ele vai fugir. Ele é um cara tranquilão. Não tem o perigo com o Libertatis. Ou seja, se ele ficar livre, isso não me gera perigo. Deixe então. Não posso autorizar cautelar nenhum. Não é cabível cautelar. Mas sim, ele está fazendo de tudo para fugir, para ocultar as provas, ameaçando testemunha. Opa, ele está liberto, é um perigo para mim. Então sim, o fato aconteceu e eu acho que foi ele, tem quase, tem indícios que foi ele. E ele estando liberto, isso me gera um perigo. Pronto, já tem os requisitos basilares para qualquer medida cautelar pessoal. Tanto alguma dessas prisões, quanto alguma diversa da prisão. Tendo então necessidade de adequação. A necessidade de adequação está aqui, deixa eu ler para vocês. Necessidade para aplicação da lei, para investigação, instrução criminal. Ou seja, eu preciso de aplicar uma cautelar dessa. E adequação, adequação à medida, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, à condição pessoal. Então sim, aplicar essas cautelares eu tenho que levar em consideração se é necessário. Será que eu não consigo investigar sem essa cautelar, não? É necessário? É. E é adequado? Ou seja, o cara, em relação ao jeito que ele cometeu o crime, as condições pessoais, os antecedentes do cara, indica que é adequado essa cautelar? Porque às vezes o cara é um velhinho, coitado, que nunca cometeu nada na vida. Então não é adequado essa cautelar, beleza? Na situação dele. Sendo necessário e adequado, tem de ser também fumo comício de elite, ou seja, a fumaça do cometimento do crime. Certeza que o crime aconteceu em indícios de autoria e o estado de liberdade dele tem que me gerar um perigo. Tendo esses quatro requisitos, são elementos básicos para qualquer cautelar, para qualquer cautelar pessoal, tanto das provisórias, tanto adversas da prisão. Tendo esses quatro requisitos, já é o primeiro caminho andado. O outro caminho agora é o requisito específico para aquela cautelar. Por exemplo, a prisão temporária tem lá os requisitos específicos pedidos lá na lei. Então, além desses quatro, de ser necessário e adequado, ter o fumo comício de elite e o perigo libertados, eu preciso dos requisitos lá da lei. A prisão preventiva também tem seus requisitos. Artigo 313 fala dos requisitos específicos para a preventiva, que eu vou passar ali para vocês. Então, necessidade da equação e esses dois aqui é para qualquer cautelar, inclusive essas aqui. Além desses básicos, eu ainda tenho os específicos para cada um. Essa aqui tem o seu requisito específico, essa aqui também e essas aqui não. Essas aqui, os requisitos são só os básicos mesmo. Quais são os requisitos específicos da preventiva para a gente finalizar hoje? Deixa eu anotar aqui. Preventiva. Tá aí no seu artigo 313. O crime tem que ser doloso, vai ficar ruim, mas doloso, com a pena máxima, com a máxima maior que 4 anos. Esse é o primeiro requisito. Doloso, com a pena máxima maior que 4 anos. Segundo requisito, né? Se não tiver esse, tem que ser reincidente em doloso. Aqui a gente percebe que não é cumulado, não é cumulativo. Então, se o crime que ele cometeu, ou seja, o cara cometeu um crime lá de roubo, ou seja, no caso concreto, é necessário e adequado a prisão dele. Opa, primeiro requisito simples, né? O requisito objetivo foi completado. É necessário e adequado. Teve fumos como isso dele? Teve. Teve perigo de liberdade? Sim, ele tá ameaçando os outros. Então, ó, esses dois foram preenchidos. Vamos ver o caso específico. Eu quero uma preventiva. Então, vamos no caso específico. A preventiva, ela cobra quais requisitos? Que o crime seja doloso, com a máxima maior que 4 anos. Ou seja, um crime um pouco mais sério. Nesse caso é roubo. Ele cometeu roubo de forma dolosa. Então, olha, o João, tá? Eu tenho certeza que ele matou... Vamos pôr homicídio. O João matou a Maria, beleza? Eu tenho certeza que a Maria morreu. Nós temos uma chance boa de achar que é o João que cometeu. Ele está ameaçando as testemunhas. Então, ele cometeu o homicídio. Ou seja, é doloso e a pena máxima é maior que 4 anos. A Maria morreu. E quase certeza que foi ele. E ele tá ameaçando testemunha. Nesse caso, é sim necessário e adequado a aplicação de uma prisão preventiva. Olha, todos os requisitos da preventiva foram autorizados. Eu vou pedir agora ela ao juiz. O juiz, lembrando, nunca pode dar de ofício. Tem que ser a pedido. E ele pode substituir. Mesmo preenchendo os requisitos da preventiva, ele pode falar, não, nesse caso eu entendo que não é adequado à preventiva. Então, eu vou dar uma diversa prisão. Eu tô dozeleira eletrônica. É a casa do juiz, tá? Vamos, então, ao requisito da preventiva. Doloso com a pena máxima é maior que 4 anos. Reincidente em doloso. Violência contra a mulher e o CAIDER. Que é o criança, adolescente, idoso, deficiente e enfermo. Isso. Violência contra a mulher, contra criança, adolescente, idoso, deficiente e enfermo. Para o cumprimento de... Para cumprir as medidas protetivas. Então, eu posso aplicar a preventiva quando o cara cometeu, depois que foi necessário, adequado, e foi esses dois, se o cara cometeu um doloso com a máxima maior de 4 anos. Ou ele é reincidente, ele cometeu o crime doloso, foi condenado, e agora está cometendo um outro crime doloso, está sendo investigado por um outro crime doloso. Doloso é vontade de fazer, né? Então, ou ele quer, ou ele assumiu o risco de produzir. Nesse caso é o dolo. Ele está sendo reincidente, ele já cometeu, foi condenado por um crime doloso, agora está sendo investigado por outro. Reincidente em doloso. Ou ele está sendo investigado por um crime de violência contra a mulher, ou criança, adolescente, idoso, deficiente ou um enfermo. Beleza? Esses são os requisitos. Essas são as informações necessárias a priori para você saber das medidas cautelares. Eu sei que é informação demais, mas você vai sair daqui, meu amigo, com isso aqui a cabeça cheia de informação boa, de qualidade. Isso aqui vai te salvar demais em prova, e te salvar demais para você entender o que são as medidas cautelares. Hoje nós estudamos as cautelares pessoais, beleza? Eu te aconselho a fazer um caderninho disso aqui, anotar isso tudo. Você quer mais vídeos assim, mais aulas assim, com um material bom, que isso aqui vai te salvar na sua prova, além de abrir o seu conhecimento para o direito, e para as coisas que acontecem no mundo, no dia a dia. Segue o Monster Concurso aí, segue o Titio também, você vai ter muito mais dicas assim, muito mais informações, inclusive sobre aulas de grande qualidade, beleza? Não minha, mas dos professores que nós temos aqui, tá? Um abraço para vocês, fiquem com essa aula de hoje. Espero que vocês vão bem, né? Espero que vocês se deem bem no seu concurso aí, da Polícia, do DF, beleza? Em todas as outras matérias, ou que se dá do Titio, você sabe meu Instagram, sabe onde me procurar. Então, estudem com vontade, meu amigo. Tá? Vençam na vida. Aproveitem isso aqui, criem seu material, criem seu caderno, e tamo junto, conta com o Titio. Valeu, um abraço! Tchau, tchau!